O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo demonstra de forma clara o quanto é falso o argumento de que só Allan Kardec é quem fazia as evocações. Nós já falamos desse artigo em outra oportunidade, eu quero voltar a ele apenas para ressaltar aqui a parte inicial e introdutória que nos contextualiza exatamente o que aconteceu, o que é descrito no artigo. Deixa eu mostrar para vocês. Artigo partida de um adversário do Espiritismo para o Mundo dos Espíritos, de outubro de 1865. E o artigo inicia, escrevem-nos de veia, ou seja, aqui nos remetendo à origem da correspondência. E aí abre aqui aspas. Há algum tempo morreu um padre nas nossas vizinhanças. Era um adversário declarado do Espiritismo, mas não um desses adversários furibundos, como se vê em tantos, que suprem a falta de boas razões pela violência, etc e tal. Beleza. Morreu o padre adversário da doutrina espírita. Padre declaradamente contrário ao Espiritismo. O padre morreu? Vejamos o que aconteceu sem muita problematização a respeito. Tivemos a ideia de evocá-lo em nosso pequeno círculo. Sua comunicação pareceu nos instrutiva sob vários aspectos, razão pela qual nós vula remetemos. Em nossa opinião, ela tem um incontestável cunho de identidade. E aí o artigo segue exatamente aqui, nos trazendo todo o estudo que foi feito a partir da evocação desse padre que desencarnou. A gente encerra a leitura por aqui e vamos pontuar exatamente o que nós acabamos de ler. Nós temos um pequeno grupo de estudo, nós temos um círculo espírita bastante restrito, que diante do fato do padre ter desencarnado, padre faleceu, padre declaradamente contrário ao Espiritismo. Uma vez a notícia do padre desencarnado, o círculo espírita de estudo, naquele grupo familiar, naquela reunião íntima, teve a ideia de evocar o espírito do padre. Feita a evocação, o resultado obtido, o artigo vai nos mostrar exatamente todo o desenvolvimento desse estudo. Estudo esse que Allan Kardec vai confirmar aquilo que nós acabamos de ler, quando o correspondente diz, olha, essa comunicação do espírito do padre nos pareceu algo um tanto quanto instrutiva. E Allan Kardec vai dizer, beleza, realmente aqui há muita coisa para pensar a respeito. Esse estudo é bastante proveitoso, tanto que publica na revista Espírita o artigo exatamente contendo esse estudo que foi enviado a partir dessa correspondência. Chama a atenção com que naturalidade, com que espontaneidade, os espíritas compenetrados da instrução de Allan Kardec punham em prática exatamente as instruções que encontram-se no livro dos médiums ou guia dos médiums e dos evocadores. Artigos como esses nos mostram o quanto é falaciosa aquela ideia que se passa de que, não, só Allan Kardec podia fazer isso porque Allan Kardec estava investido de uma missão especial, assistido pelo espírito São Luís, como nós comentamos naquele vídeo no qual o Haroldo Dutra Dias tenta defender o argumento do espírito Emanuel conforme encontra-se no livro O Consolador. Nós vimos ali exatamente Haroldo Dutra tentando justificar por que Emanuel tinha dito aquilo, porque afinal de contas, para fazer o que Allan Kardec fazia, você tinha que contar com a assistência do espírito São Luís, tanto que ele fica perguntando, tem algum São Luís aqui? Tem algum São Luís aqui? Aí o pessoal, não, não tem. Então pronto, não é aconselhável, porque vocês não têm São Luís com vocês para poder as evocações acontecerem conforme Allan Kardec fazia. Vejamos, a falácia de que, de alguma forma, precisaria de um caráter especial para as evocações a partir de uma proteção diferenciada, tal qual a de Allan Kardec, porque só Allan Kardec poderia fazer o que Allan Kardec fez. Isso é falso. Uma vez compenetrados na instrução de Allan Kardec, nós temos total condição de seguir o seu exemplo. Afinal de contas, foi com esse objetivo que ele difundiu a doutrina dos espíritos. Beleza? Então eram esses meus comentários a partir aqui do início desse artigo. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Deixe aqui o seu curtir. E é isso. Até uma próxima. Valeu! E aí